O grupo A e a nave ficou em terceira do grupo B. Isso daí fez com que os dois times caíssem pras quartas de final. E cá estamos, né? A FaZe Clan vem de Twists, Broke Rain, Carrigan Hopes. Apostas ainda abertas. E a Natus Vinceres vem de Electronic Sad Boy, Bot Perfecto e Simple. Aqui acabou. Hoje a gente tem as duas quartas de final com os quatro times que acabaram tendo um tropeço, mas que continuam vivos. A primeira semifinal, quer dizer, a primeira quarta de final fez Inávio. A segunda quarta de final, Vitality Ense. Ambos aí, todo mundo teve algum... Não tem ninguém invicto ainda, né? Dessa galera aí, não tem ninguém invicto na competição. Quem já está esperando foi a OJ, que classificou em primeiro. Numa certa tranquilidade e ritmo. Olha aí, cara. A nave vem aí. Pique da nave esse mapa de... Pô, o FaZe está dormindo, viu? Tá? É... Tomando uns frags de peito aberto, moscando, mano. Nossa, 3x2, 16 segundos. O único, o único round. O que a nave perdeu foi aquele... Olha aí, Sad Boy, velho. Brasil é bom no pub, velho. Bangkok. Bangkok. Eu gostava de dar mais assiste dela de vez em quando. Já foi o Sad Boy. Será que eles sabem do Leleque? Sabe, né? Sabe. É, o Broke, ele quis e morreu, né? Mano, os caras estão indo para muita trocação. Não precisa ir, velho. Se quis. Leleque. O que está acontecendo, mano? Está aí. Cara, e a nave veio jogando meio... O cara está dormindo, mano. Estilo meio imperial, né? Fazendo essas entradinhas mais lentas, na calma, plantando aí com poucos segundos. E eles vão, eles vão sonhar. O Simple que está de GL? Não, é o Papa Tronic. Olha aí. Você sabe por que a G2 mudou tudo, né? Ali minha. Ah, isso aí, não é o fofocão que sabe? Não. Ué, a G2... Em vez de chegar na final e perder, eles não chegam na final, mas ganham agora. Mas agora tem que chegar na final de novo. Ué, mas... Não, se o projeto era chegar na final, eles já tinham o time. Tirou a camisa e botou a calça. Agora eu estou subindo a calça e tirei a camisa. Agora eu tenho uma camisa e estou sem... Hum, o que é isso, cara? Acabou, acabou. Que horas a Phase joga? O que está acontecendo, mano? Que horas a Phase joga? Estão tentando derrubar alguém. Estão tentando derrubar alguém. Hammer em campo, hein, velho? Está aí. Amanhã eu quero ver. É. Hammer versus o Plano Turco. Valendo uma vaga na Pro League. Dá para sonhar? Porra! Broke. Ó, vai para... Está legal, bruxinho, os BR ali, velho. Está legal. Aqui já era, mano. Aqui foi. O Simpo vai guardar aí provavelmente essa arma. Ou não, né? Não sei. Foi, demissou agora. Demissou. Nem começou aí. Nem começou aí já. Nossa. Uia. Cara, o tiro passou no meio de todo mundo. Impressionante, velho. Acabou. Rush B. Rush B apagando, Molotov entrando. Que loucura, velho. Mano, essa W aí, essa W aí, essa W, ela é recente, né? Essa W aí do Simpo, a Fade. O cara colocou um adesivo da iBiPower Katowice 2014 e raspou o adesivo, é isso? Aí, né? Caramba, é isso? É, você sacou ali, Lili minha? Foi ele? Eu vi, tá meio, tá meio balangado ali, né? Tá bugado. Foi uma aposta? Tá aí. Ele mesmo que fez. Ó, três. Três de costas. Ó lá. Ó lá. Um. Tá bom, Jack. Tá bom, Jack. Meu Deus. O mouse dele bugou, velho. Bugou, bugou. Claramente. O mouse dele bugou, velho. Ué, tá moscando o Rain. Mano, é todos os rounds que tá tendo alguma fraga assim, velho. Tá aí. Tá na hora, velho. Pô, olha aí, ó. Pararam o round. Vai pegar o cara avançando. Ó lá. Oi. Por favor, velho. Tocai um super clássico, velho. E nesse momento, se ela fosse com o futebol, estaria 4x0 no primeiro tempo. Caramba. Ih, saiu. Nossa. Aquela H.E. ali. Campeonato Brasileiro. Só um turno e volta o mata-mata. Entendeu? Aí a gente começa a ter futebol de verdade, velho. De novo. Não esse futebol de tela de pontos corridos aí, velho. É duro, velho. Man, man. Eu só tenho que ganhar uma partida das próximas sete pra ser campeão. Que piada é essa, velho? Imagina se o Major fosse assim. Imagina se a NBA fosse assim, velho. Um brasileiro maior que Libertadores. Quem lembra, leva. Pois é. Era. Era. A Libertadores começou a ser glorificada, velho. Perdeu o pistol. Forçou. E vai achar uns pontinhos, pelo menos, velho. Pelo menos aqui, pra não sair. Ou não. Ele vai olhar. O Sad Boy vai olhar. Vai. Beleza. Pelo menos. Cara, eu não queria um 16x2 face plan, né, velho. 14x3. Tem um joguinho aí. Vamos ver quem é que... Eu senti os caras. É o amor, Gal. Você viu o amor. Então. Você viu o amor. Eu senti os caras, tipo assim, dando um valor legal pro jogo. Tá ligado? Os caras estavam dando um valor legal. Os caras estavam jogando bonitinho. Os caras estavam dando bala. Os caras eram divertidos. Tá ligado? Já tava rolando uma diversão. Os moleque é novo. Eu, mano... Mano, o jogo. O jogo. O jogo que eu quero ver. Não é phase nave. Não é... Mano, o jogo que eu quero ver nessa Blast é G2 e OJ. Eu quero muito ver essa final. Muito. Eu queria que esses dois times chegassem na final. Mano, a todo respeito... O Monesi debulha o OJ. Tá bom. Então vamos ver. Vamos ver. É bonito você achar. E olha que eu sou um G2 hater, velho. Complexo. O OJ vai ter que ganhar duas vezes da nave, né? Vai ter que ganhar duas vezes da nave. Isso que é foda, mano. 14x6. E olha a phase clan aí aquecendo os motores. Tá em choque, Simple. Foi tirar o cano. E cano. Olha o Simple. Que beleza. Arrumaram o cano aí atrás de tudo, minha? Ah, só tinha saído o cano, né? Simple. É meio que um momento bem-te-vi, né? É. Não, eu acho que é beija-flor, né? Ah, é? É, o bem-te-vi também, né? Todo pássaro, ele deve ficar parado no voo por algum momento. Eu não sou especialista em pássaro. É. Mas é o beija-flor, então? É, porque ele fica planando, beijando a flor, né? Que nem Dadá Maravilha, Tigrão. Entendi. Mas o outro pássaro também pode ficar planando, vendo bem, né? Bem-te-vi, né? Pode. GG, aqui. Que isso, Simple. E ainda ele puxou a mira, né? Hum, Broke. Ai, meu Deus, que tela horrorosa, mano. Com todo respeito do mundo. 16 a 6, velho. Tá aí. 16 a 6. Caramba. Eu sinto nessa nave aí uma certa gana. Segundo mapa agora. Pistolzinho na tela. Vamos ver, né? Do que é feito. 54, 53, 52. Nossa, eu tô muito. 38, 37, 36, 35. Peraí, vou dar uma adiantadola aqui. Que isso, amigo. Já volta aí, guys, quando acabar esse mapa aqui. Como é que tá aí, 38? Nossa, já tamo no 20. 25, 24, 23. Você tá em que feed? Do YouTube? É que o meu deu uma lagadola. Ah, 1 em 19, 1 em 18. Clica no 17. Pode tá na frente. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Tamo junto, eu acho. Porque eu pausei e fui. Aí, 1 a 0. 1 a 0. Olha. Caramba, velho. Eu acho que ia ser de 0 isso aqui, velho. Vai. Meu Deus, Simpo. Que que é isso, velho? Mano, o Simpo hoje, ele chegou 2 a 0, velho. Cara, é o que é? É essa nave. Vamos lá. E eu gosto da ideia de pensar que o in-game líder do time não tá de sacanagem. E sabe quem não tá de sacanagem? Um pai de família, velho. Hoje, hoje, o Leleque, ele é o pá patrônico. Não é? Não é? É da hora, velho. É da hora você parar pra pensar e falar assim, caramba, velho. O time tem um in-game líder que não tá de sacanagem. Chamando ele de inimigo do X, ali, mas... Ah, eu vi isso. Ah, cê viu? Eu vi, velho. Cê viu? Caramba, velho. Mil, mil tretas, velho. Mil tretas, velho. Você tem as mães de mandar uma franja e repartir ela, assim? Olha lá. Vou entrar na live do Tigrão, ele vai tá ajeitando pra um lado, pro outro, depois de um belo lance, velho. O device, antes de se aposentar, meteu essa franjinha também, lembra? Por onde anda, Dedê? Por onde anda, Dedê? É algum meteoropeu, velho. Mandou mensagem pro homem, Limas? Eita, ele tá aí, ele vê, ele... Ele é ativo no Instagram, né? Mas ele não vê muitas mensagens. Ah, cê já mandou as mensagens. Eita, ele só... Ah, é só story que ele... Cara, um... Porra, tá aí um negócio que... E companhia, velho. Porra, legal, velho. Na lã, né? Na lã, na lã. Kajer Bieber está de volta. Eu não sei se o Apocão assistiu esse jogo, mas eu queria saber se ele voltou. Caramba, mano. Corre o risco desse jogo aqui, acabar papo de 1.15, 1.6. 1.6. Mano, que isso? O que é isso? Cara, aqui eu acho que a nave não tinha nem que ir, sabia? Eles já tinham dado a outra bomba, velho. Mas vai saber. Mas tem 11 mil no... É, então. Tem muito dinheiro. Eu acho que eles não vão, Limas, ó. Eu acho que eles vão ficar só pra... Eles vão ficar só pra fechar os caras mesmo, velho. Só pra tirar as armas. É. Que isso? Vai tirar. Pode avisar. Olha lá, ele queria tirar as duas armas. Ele queria tirar as duas armas, tá aí. Será que é jogo tomar um Bene Grip, mano? É verdade. Ontem você estava muito mal, né? Hoje você está... Vai ao terceiro Jajá e depois é o jogo do Mi BR. Duas e meia, velho. Mi BR? Tá aí, mano. Como é que tá aí, cara? Tá 7x1 o rolê? Já acabou, Apocão. É, a gente tá assistindo aquela nave... Verdadeiro melhor time do mundo em campo. Cadê o crack? Tá aí? Tá. Eu acho que ele foi tomar um remédio ali. Eita, como é que tá o Sam Dye Young? Cara, amassando, né? Amassando. 7x3 jogando fino. Olha lá, rapaz. O Apocão profissional do Counter Strike, especialista, ex-coach, velho. Virou uma véia fofoqueira, né, mano? E não é verdade. Maestro, tô com você. É, não é, pô? Tem programas há 20 anos da galera aí, todo mundo querendo saber, pô. Dando audiência aí. Kerrigan? Ensina pra nós, Kerrigan. Meu Deus, mano. Só porque a gente quer dar... Só porque a gente quer dar um banho de loja na informação, né, Liminha? O que é isso? Caramba, os caras postaram lá e o Face foi lá, velho. Nossa. Caramba, ina... Era crise total, velho. Crise total. O chat já tá maluco, mano. O chat já tá maluco, maluco. Que isso, mano? Olha aí. 3 kills de HE. Caramba, mano. O que que aconteceu? Hops 2 barra 12, twist 4, 13. Mano. E a Face tem uma inferninha honesta, velho. Sim. Caramba. O outro já fica de cara virada. E aí você tem que enfrentar uma nave, velho. Meu simple querendo, né? É, então. Olha lá. E vai, ó. Olha só. Olha aí que... Nossa, quase, velho. 2x1. Não tem muito a vida o Broke. É pro cara... Cara, agora eu quero 16x1. Agora eu quero 16x1. Quem tá pelo 16x1? Eu. Agora já foi, né? O que a gente vai fazer, velho? Ah, porra. Golfit. Vocês jogaram Golfit? Não. Ele é melhor que o Golfit. Mano, e o Golfit? Será, mano? Ele é. Ele é melhor, é. A gente já jogou os dois. 3x2, não é isso? Não virou 13x2 ou virou 12x3? É, não. Dava pra ter sido... Dava pra ter sido... Tipo, de 3x1. De 3x1. Tipo isso, velho. 13x2 eles ganharam pistol, não foi? Não chegou a ficar 14x2? 12x3? 12x3 mais pistol? Olha o Keg, ele já matou um. Ele continua replicando até o fim, mano. Olha aí, ó. Olha isso, velho. Ele acha que os caras não vão nem suspeitar que vai ter mais um, mano? Caramba, velho. Tá aí. Que, mano. Da hora. Da hora. Assim, isso aqui é um insulto a todos os amantes do CS. É deselegante, né? É deselegante. É um insulto a todo mundo que tá assistindo. Olha lá, é deselegante. Aí. A nave... Avisa lá que a nave voltou, né, velho? Ainda tem outra. O Simple vai vir cheio de ódio pra ser vingado o OJ, Gal. Vai sobrar pro OJ, viu? Vamos ver, vamos ver, velho. Vai sobrar pro OJ, velho. Eu quero que sobre, velho. Eu quero que sobre. Eu tô confiante. Tamo confiante na nossa OJ, não tamo? Do mesmo jeito que a Face mandou um recado, a nave também tá mandando um recado. Aí, não tem essa arma, não dá pra trocar com ela. Você pode tá 4 barra 15, perdendo de 15 a 1. Caramba, eles querem o CS 6 a 1, né? Meu amigo. Caramba. Aconteceu algo chato lá em Lisboa. O que aconteceu em Lisboa, hein, tio, tigrão e do Minha, velho? Fica no...